Painelzinho de 600RR da Honda. Algum abençoado colou o painel com cola de cianoacrilato. Pra quem não conhece, cola de cianoacrilato são as famosas bonders da vida. Itac Bond, Super Bond, Supra Bond, tudo bonder é cola de cianoacrilato, né? Dá vontade de mandar o cara e tomar na bonder dele, né? Porque são oito parafusos aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Não precisa colar. Já avisei o proprietário que ele vai ter que morrer num conjunto de carcaça nova. Pra esse painel aqui, além do reparo. Porque pra abrir isso aqui, só se errando, infelizmente. Três anos depois. Vamos lá, ó. Itacaro com força. Consegui. Não me pergunte como que é agora. Eu também não vou ensinar, não. Agora que eu vou colar tudo de novo pro próximo se lascar, eu vou. Eu não posso sofrer sozinho, não. Alguém vai ter que dividir esse sofrimento comigo. Falando, Calma, como é que tá ficando, ó. Beleza, ó. Lindão, né? Agora é o seguinte. Esse marcador de combustível dele aqui, não tá acendendo porque não tá chegando corrente aqui, ó. Na trilha. Aqui pra você ver o que eu tô falando aqui, ó. 2,7. Esse aqui não vai dar nada, ó. Zerada do meio. Esse vai dar 2,7. Esse vai dar 2,7. E o último também não vai dar nada. Ó. Eu acho que já mexeram já nesse painel por causa disso aqui, ó. Ó. Acho não, tenho certeza. Ele tava colado e outro aqui, ó. Tá vendo que ele tá... Isso aqui não é a solda original, ó. Eu nem faço uma solda dessa aqui, irmão, ó. Aqui, 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 aqui. Resoldaram um bocado de componente, ó. Resoldaram aqui esse... Esse transistor... Esse transistor aqui, ó. Esse transistor MOSFET aqui, tá vendo? Resoldaram. Às vezes já pra... Ah, e tem o diodo de zener aqui que tá ressoldado aqui também, ó. O diodo de zener aqui, ó. O diodo de zener, ó. Resoldado. Às vezes já fizeram isso aí achando que o problema era... Era essas conexões. Era problema na alimentação. E não é não, irmão. O painel já foi 100% reparado, como vocês podem ver. Tá marcando aqui o combustível. E é isso, galera. Mais um pra conta.